Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça confirma a suspensão de show da banda Barões da Pisadinha e do cantor Leonardo em Goiás. O ministro Humberto Martins confirmou decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, concluindo que há risco de efetivo prejuízo aos cofres públicos e suspendeu a realização de um festival junino no município de Caixoeira Alta, em Goiás, com o show da banda Barões da Pisadinha e do cantor Leonardo. De acordo com o presidente do STJ, a suspensão do evento é necessária como medida de cautela, devido ao custo de cerca de R$ 1,5 milhão para a realização, no contexto de um município pequeno e com serviços públicos precários. A decisão do Tribunal Goiano, que suspendeu os contratos firmados para a promoção do festival, atendeu a agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual após o juízo de primeiro grau indeferir a liminar. Segundo o Ministério Público, o município possui graves problemas na oferta de serviços públicos essenciais. No pedido de suspensão de liminar direcionado ao STJ, o município alegou que tem condições financeiras suficientes para proceder às contratações do festival. Argumentou ainda que os valores cobrados pelos artistas estão dentro da média praticada em outros municípios. O ministro Humberto Martins lembrou decisões recentes proferidas pela presidência do STJ no sentido de que é legítimo o Ministério Público buscar a suspensão judicial de ato que comprometa a moralidade e eficiência administrativa. O ministro afirmou também que caso os shows suspensos pela liminar de segundo grau tenham sido custeados com recursos privados, cabe ao município apresentar a comprovação ao Tribunal de Justiça de Goiás e cientificar a presidência do STJ.